E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui, dando pra vocês mais um guia de Monster Hunter Rise Sunbreak. Vídeo de hoje eu vou estar mostrando como liberar a armadura do professor, tá? Muito similar àquela do Bahari, que é aquele pesquisador de vida nativa aqui, que a gente conhece durante a história, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo, esse vídeo vai estar na nossa playlist de guia de Sunbreak, vai estar aí na descrição. Tem também a nossa playlist do detonado com a progressão de personagem durante a história, que tá bem da hora, vale a pena dar uma olhada, tá bom? Se você puder me dar uma moral no Instagram e no Twitter, segue lá LepsHunter, eu faço bastante conteúdo mais apropriado pra essas redes sociais, né? No Instagram mais clips menorzinhos, no Twitter mais discussão, faço muita discussão sobre o jogo também, sobre outras coisas que estão acontecendo no mundo dos games, beleza? Na Twitch você vai me encontrar por LepsTV, beleza? Se esse vídeo te ajudar, não esquece de deixar sua avaliação aí pra apoiar esse conteúdo também. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Pois bem, meus amigos, pra conseguir liberar a armadura do professor, a gente vai seguir as quests da Rondine, ok? Então, voltando aqui pra Kamura, conversando com ela aqui, agradeço sua ajuda com aquele exercício de aquecimento mais cedo. É um pouco grosseiro de minha parte perguntar, tendo acabado de agradecer, mas poderíamos sair em uma missão novamente? Nossa última excursão me ajudou a recuperar um pouco dos meus instintos, mas ainda não me sinto muito à vontade. Perdoe-me por pedir tanto, mas eu gostaria muito de acompanhar você novamente. A gente tira aí uma nova missão e ficaria encantada se você aceitasse. Ela pede pra gente caçar um Nargacuga junto com ela. A gente vai lá cumprir essa missão. E depois eu volto pra mostrar o avanço, tá? Pra gente chegar no ponto que a gente consegue fazer a armadura. Aqui nas missões de colaboração de seguidor, a gente vai vir nos três estrelas. Vai ter aqui, ó, cliente da Marrondine. Vamos pegar a missão dela. E eu volto com um resumo aqui no finalzinho. Concluindo a quest do Nargacuga, a gente volta a falar com a Rondine. Saudações, estou muito agradecido por sua ajuda de antes. Sinto-me, enfim, totalmente recuperada. Todavia, bem, será que você gostaria de se juntar a mim em novas missões? Antes que eu fique pra não... Antes, eu mesmo fiquei pra não preocupar sua majestade. Porém, agora tudo está diferente. Pedi de novo a rainha e me foi dada a permissão, contanto que meu papel seja o de assistente. Então, com desculpas pelo quanto é tarde, permita-me oferecer meu auxílio. Dama Rondine agora pode acompanhar você em buscas por suporte. Ou seja, completando a segunda missão de seguidor da Rondine, você libera ela como um personagem que você pode escolher pra te seguir ali naquelas buscas de suporte. Beleza? Só que não é isso o assunto do vídeo. A gente quer o set do professor. Eu vou mostrar e fazer a análise dele aí. Porém, esse não é o objetivo do vídeo. A gente vai mostrar o set do professor, todas as skills que vêm, materiais pra fazer aí. Um review rápido desse set, tá bom? Então, vamos seguir. A gente conversa com ela de novo. Ela fala... Eu recebi uma mensagem de alguns amigos mensageiros. Eles foram atrasados por monstros irritantes. Eu estava no processo de postar uma missão pra resolver a situação. Imaginei que uma pessoa com seus talentos seria perfeita para o serviço. Aceita vir comigo? Aqueles mercadores sempre foram muito bons pra mim. Por isso, gostaria de fazer o possível pra ajudá-los. Desculpe-me por lhe trazer meus problemas, mas seu auxílio seria de grande serventia. E aí ela nos dá a missão de assassinato só por um vento frio. Que é uma missão de ranking mestre cinco estrelas caçar um cuchala da hora. Então, a gente vai concluir essa missão. É aqui em missões de colaborador de seguidor. Cinco estrelas. E temos aqui a missão só por um vento frio. Vamos lá. Já já eu volto aqui com o resultado da quest. Completando, então, a quest do cuchala da hora, a gente volta pra conversar com a Rondine. Caçador, obrigado por aceitar meu pedido. Agora os mercadores estão bem inseguros. Eles estavam transportando alguns ingredientes essenciais pro dango de coelho. Certamente, Renou está aliviada. Bem, como eu fui eu que solicitei sua ajuda, preparei pessoalmente sua recompensa. Espero que ache isso útil. Temos aqui novos designs de armadura disponível e Charité. A gente vai lá agora. Aqui está o set, meus amigos. Charité. Esse é o set feminino. O set masculino é o set professor, né? Que é o mesmo daquele pesquisador de vida nativa. Ok? Então, as habilidades que vêm nele. A velocidade de regeneração 3. Tampões, nível 5. Resistência à fome, 3. Benção divina, 3. Resistência à tremor, 3. Sem recuo, nível 2. E maratonista, nível 3. Vamos olhar primeiro a questão aqui dos adornos, né? Então, o capacete tem 3 slots. Nível 1. E velocidade de regeneração. E 2 níveis de tampões. Aqui, para uma build de suportezinho é interessante. Dois níveis de slot. Três de tampões. Muito bom, né? Para uma build de tampões, respeitoral aqui. Já dá 3 níveis. Já fecha bonitinho. Aqui, no braço, temos dois slots, nível 2. Benção divina. No nível 3, a benção divina, quando ativado, reduz o dano recebido em 50%. No Master Rank, né? Isso ajuda bastante. Já que os monstros estão batendo forte. E aqui a gente tem, na cintura, dois slots, nível 2. Um slot nível 1 e resistência a tremor, sem recuo. Resistência a tremor para monstros que causam tremor, como o Rajang, por exemplo. Monstros pesados, né? Geralmente, dão golpes que você fica flinchado com tremor. Resistência em recuo também evita empurrões, quedas. São reduzidas a empurrões. Isso no nível 2, né? E tem dois slots nível 2. Aqui, um slot nível 4 e um slot nível 1. A skill Maratonista, resistência a fome, excelente aqui. Para builds que gastam muita estamina, né? Como, por exemplo, Dual Blade. Ok? Acho que o Martel também se beneficia aqui de Maratonista. E bem, meus amigos. Agora vamos dar uma olhadinha nos materiais necessários para craftar, né? Então, você vai precisar de Certificado de Ordem Real 3. Esse certificado aqui, você ganha a partir de Missões de Seguidor de Master Rank 5 estrelas. Ok? Vai precisar de item da Aurora, Somina Quente. O Laboroso de Monstro. Monstros a partir do Master Rank 3 estrelas. São monstros mais robustos. Eles têm uma chance de dar Laboroso de Monstro, né? No final das quests. O seu rígido congelado, você pega ossos lá nas Ilhas Gélidas do Rank Mestre. A Gema Grande de Serp. Você pega aí de monstros grandes, né? Como Aurora, Somina Quente, Bariote, Nargakuga, Tobi Kadashi, Jiratodos, Kezu, Bazario, Somina Quente, Diablos, Mizutsune, Mayaludrof, entre outros. Ok? Alguns você pode vir aí no drop ou no final da quest mesmo. Tá bom? Você vai precisar de Rakhnakadaki. Vai precisar das garras do Magmadron, que é aquele novo Almudron de Magma, né? O Velho Osso Lascado, você pode pegar no mapa da Citadel, né? Que é o novo mapa. Pegue ele Castelo. Ok? E pode vir também, quando você manda os Miel Cenários e tudo mais. Aqui a gente vai precisar da Garra do Olunagarum. Mais Laboroso e Velho Osso Lascado. Vai precisar de uns Espinhos aí do Espinas também. Mais o Sorriso Congelado e Laboroso de Monstro, tá? Basicamente, esses são os materiais necessários para craftar essa armadura específica. Com isso, meus amigos, a gente analisa aqui o vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esquece de deixar a sua avaliação, que é muito importante aqui para apoiar o canal, para apoiar nossos vídeos de Monster Hunter Rise e Sunbreak. Se puder deixar um comentário também, tá bom? Isso ajuda muito aí o algoritmo do YouTube a entregar o vídeo para mais pessoas. Caso você queira apoiar o canal, considere se tornar um membro, né? Você tem também a opção do Valeu Demais, que é um novo joinha monetizado. É uma forma de apoiar também. E tem os links da Amazon que eu sempre deixo na descrição. Se você for comprar qualquer produto na Amazon, acesse a loja por um dos links do canal. E automaticamente eles vão saber que vocês foram indicados aqui pelo canal. E você vai estar ajudando automaticamente, beleza? Então ativa o sininho aí se você quiser ficar ligado nos próximos vídeos. E nas nossas playlists aí de guias de Sunbreak. Vai ter muito conteúdo por vir ainda, fechou? Forte abraço então. Vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu e fui!